Um oferecimento, corretorclassea.com, o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Pessoal, mais uma excelente oportunidade aqui no Aqua Verano, dessa vez no sétimo andar. Nós trouxemos uma outra unidade aqui no oitavo andar, que já foi negociada, né? E dessa vez estamos trazendo mais uma unidade montada e decorada com valor espetacular de venda aqui no Aqua Verano, no sétimo andar, aqui na Torre 1. Ok, pessoal? Imóveis estará linkado lá no nosso site corretorclassea.com e nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, ok? Apartamento aqui montado e imobiliado no Aqua Verano. Olá, pessoal! Esse aqui é o apartamento. Mais uma excelente oportunidade aqui no Aqua Verano. Mais um apartamento montado e imobiliado para os senhores. Aquele que nós mostramos no vídeo anterior já foi negociado e estamos trazendo mais esta excelente oportunidade aqui, ó. O apartamento é igual àquele outro com uma configuração para 3 quartos, só que o cliente deixou apenas com 2 quartos, tá? Mas, caso seja interesse aí do cliente, ele também pode voltar aí para a configuração de 3 quartos, caso seja interesse, né? Olha só, apartamento montado e imobiliado todo ele aqui com móveis planejados, né? Projeto iluminotécnico todo ele em LED. Vou fazer aqui uma tomada aqui para mostrar aqui os projetos de sanca, né? Olha que bacana! Aqui a ilha aqui em nanoglass, branco absoluto. A cozinha americana. Já com forno, né? Com geladeira. A porta aqui que separa a área de serviço de correr, né? Em blindex que foi aqui plotado, né? Armário aqui no plano superior da área de serviço. Apartamento lindíssimo com acabamento especial. Aqui já no hall de entrada, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Todo ele trabalhado aqui com o piso laminado, né? Que oferece aquele conforto extremo de você poder andar descalço sem se incomodar. Sala aqui climatizada, né? Com ar-condicionado. Todo o ambiente do apartamento climatizado com ar-condicionado. Vou mostrar aqui para vocês a sacada. Nós estamos aqui no sétimo andar, tá pessoal? Nós estamos na sacada, né? Aqui, onde vocês estão vendo aqui a Avenida Rashid Nether. Nós estamos em localização privilegiada, pertinho aqui do CMO, pertinho do Colégio Militar. Pertinho aqui também da base aérea, né? Pertinho do vigésimo RCB, que é a cavadaria blindada. Olha só o detalhe. Aqui é uma adega para 12 garrafas, né? Cristaleira. Trabalhada aqui com reflecta champanhe. Aqui nós temos o banheiro social, com bancada esculpida de travertino. Armário também ali, trabalhado com reflecta champanhe, né? Aqui é o hall de acesso para os quartos. Aqui nós temos o primeiro quarto. Climatizado também, com ar-condicionado. Apartamento toso, ele planejado, tá? Lindíssimo. Agora nós vamos para o quarto principal, que é a suíte. Olha só que bacana. O apartamento está sendo vendido exatamente como os senhores estão vendo aqui, tá? Montado e imobiliado, ok, pessoal? Detalhe aqui do painel, também já com a sua TV, né? Cabeceira da cama, muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês. O espelho que está revestido aqui, na altura do teto, tá? O espelho bisotado. Além também do armário, está todo também, as portas aqui revestidas com espelho, né? Aqui o banheiro da suíte. Banheiro também trabalhado com a bancada intravertino, né? E o box do banho espelhado. Olha só que bacana. Pessoal, mais uma excelente oportunidade. Valor de venda excelente na descrição do vídeo. Através do link que nós vamos deixar lá, que vai encaminhar os senhores para o nosso site corretorclassea.com, ok? Valor de venda espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E esta é uma oportunidade muito, mas muito boa como a da primeira que nós filmamos aqui mostrando. Ok, pessoal? Ligue aí a gente em sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. O oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. dados registrasis sousишedos de pêstas, que você encontra a bättre financeira, que você encontra os Moisés Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí